Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Luiz de First Popcorn e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu acredito que vocês já devam ser familiarizados com essa belezinha aqui, que é o Samsung Galaxy Tab S6 Lite. E eu já tenho um vídeo falando só sobre o tablet em si, que eu vou deixar linkado aqui embaixo. Mas o foco do vídeo de hoje é falar sobre os acessórios desse tablet. Então, eu comprei outras capas, teclado, mouse, fone, adaptador, um monte de coisa. Então, se você quiser saber mais sobre isso, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, então vamos começar falando dos acessórios que já vêm junto com o tablet quando você compra ele. Bom, esse tablet acompanha uma capa, uma caneta, a S Pen e o carregador. Caso você esteja curioso, ele não vem com fone de ouvido. Então, o carregador é esse daqui, do tipo USB-C. Essa aqui é a S Pen, a caneta que já vem. E ele vem com essa capa que é magnética. Ela é assim, não tem muita proteção. E o tablet, ele fica preso, é como se fosse um ímã aqui mesmo. Essa parte de trás gruda aqui na parte da capa. E aí você consegue grudar ele aqui também, nos diferentes níveis para deixar a altura. Então, você pode deixar ele apoiado assim na capa, mais deitado. Aqui no meio, ou mais em pézinho. Eu coloquei aqui atrás da capa alguns adesivozinhos para decorar. E aqui dentro tem um espacinho para S Pen. Mas como vocês conseguem ver, ele não tem nenhuma proteção aqui nas laterais com essa capinha. Eu, durante um certo período de tempo, usei essa capa. Usava bastante, assim, ele apoiado nela para assistir a aula. Porque o bom dela é que você consegue deixar ele apoiado, assim, em diferentes níveis. Mas eu achava um pouco baixo. Chegava uma hora que me incomodava, quando eu estava assistindo coisas no tablet. Seja aula, ou então fazendo algum trabalho. E eu precisava colocar alguns livros embaixo e apoiar ele em cima para ficar em uma altura boa. Então eu decidi comprar um suporte. Eu comprei esse suporte aqui, na Shopee. Ele é dessa marca Vision. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, o link de tudo que eu tenho aqui, que eu consegui encontrar para vocês. E aí, eu comprei esse suporte, que deixava o tablet em uma altura ótima. Para eu poder assistir e fazer as coisas no dia a dia. E aí, na mesma época que eu comprei o suporte, eu comprei essa capa aqui na Amazon. Ela é uma capinha transparente. Tá vendo? Só assim, simples. Só que ela não é magnética. Então ela, de fato, protege as laterais. Aqui, tá vendo? É mais altinho. Então, em questão de proteção, ela protege mais do que a capa magnética. Porque ela consegue proteger certinho as laterais do tablet. Então, se você bater aqui em algum lugar, não vai ter problema. E mesmo com essa capinha, você consegue grudar a S Pen aqui do lado. Não fica tão bom quanto grudada no tablet. Mas o ímã é bem forte. Então, ela ainda fica. E com essa capa aqui, também fica bem melhor para colocar o tablet no suporte. Um outro acessório que eu comprei para o tablet, que para mim é essencial, é esse teclado. Quem já me segue há mais tempo, já deve ter me ouvido falar que o meu computador é uma porcaria. Eu comprei ele há alguns anos. E eu não soube pesquisar direito para ver certinho as configurações. E comprar um computador que fosse realmente bom. Então, ele funciona direito e tal. Mas não atende as minhas necessidades como estudante do ensino remoto. Sabe? Que precisa, depende do computador. Para assistir aula, para fazer trabalho, aula ao vivo. O meu computador, ele me deixava na mão em todas essas coisas. Então, eu uso o meu tablet como se fosse o meu computador. Eu substituo quase que 100% o computador pelo tablet. E isso só é possível graças a esse teclado aqui que eu comprei. Não esse específico, né? Poderia ter sido qualquer teclado. Mas esse aqui é um teclado da Logitech. Ele é um teclado do Bluetooth. Que é o que eu estava procurando para o meu tablet. Tem vários teclados que são wireless e tal. Mas eu estava procurando um que fosse a conexão realmente por Bluetooth. E esse aqui é. Ele é modelo K480. E eu comprei no Mercado Livre. As teclas dele são muito boas. Ele é muito bom de escrever. E com ele, você consegue conectar até três dispositivos. Você seleciona aqui qual dispositivo você está conectando. Se é um, dois ou três. No meu caso, eu conecto só o tablet. Então, é um aqui. Mas você também consegue conectar celular. E mais algum outro. Você consegue usar ele tanto em Android, Windows e Chrome. Quanto em iOS, Macbook, enfim. Só botando aqui nesse botãozinho. Qual o modelo do dispositivo que você está conectando. Ele é a pilha. Aqui atrás você coloca a pilha. E assim, dura bastante. Porque eu nunca precisei trocar a pilha desse teclado. E eu uso ele direto desde fevereiro desse ano. E aqui também atrás tem o botãozinho de ligar e desligar. Um diferencial desse teclado é que ele tem essa canaleta aqui atrás. Que você consegue apoiar os seus dispositivos. Só que eu acabo não usando ela. Porque o tablet não encaixa muito bem aqui com as capinhas que eu tenho dele. Então, para usar ele apoiado nessa canaleta. Precisaria ser sem capa. Que ele até apoia direitinho. Mas eu fico muito receosa. Então, eu não uso ele desse jeito apoiado aqui. Então, isso aqui meio que é inútil para mim. Já que eu não tenho confiança suficiente para deixar ele sem capa nenhuma. Então, o que eu faço é colocar esse apoio aqui na frente. O tablet no apoio. E usar como se fosse realmente um monitorzinho. E aqui o teclado. Porque aí ele fica numa altura ótima para mim. E fica apoiado. Eu usava o tablet só com o teclado. Usei por um tempo assim. E, enfim, era ótimo. Mas eu comecei a pensar que não seria uma má ideia ter um mouse. Então, eu comprei esse mouse aqui da Logitech pela Amazon. Ele é o Logitech Pebble M340, aparentemente. E ele também é Bluetooth. Ele é um mouse que tem uma conectividade tanto Bluetooth quanto wireless. Você pode inserir USB no computador. Enfim, no que você quiser. Porque ele também funciona. Não é só Bluetooth. E ele é minizinho assim, bonitinho. E facilitou demais a minha vida. Porque você consegue se virar só com o tablet e o teclado. E usando o dedo. Mas ter um mouse facilitou demais. É ótimo. Principalmente, agora eu consigo gravar apresentações de slides direto do tablet. Porque antes eu não conseguia, né? Porque eu não tinha como ter um pointer. E agora com o mouse eu consigo. Você só liga ele aqui. E conecta com o seu dispositivo. E quando eu comprei esse mouse, eu comprei também um mousepad. Esse mousepad aqui é lá da Keynes Caju. Ele tem essa estampa de chevron. E aqui atrás ele é anti-deslizante, sabe? Ele tem essa borrachinha aqui que deixa bem presinho na mesa. E eu amo. Bom, ele não vem com fones de ouvido. Como eu já falei, né? E eu muitas vezes senti necessidade de fones. De usar fone pra assistir aula. Ou enfim. Então, eu comprei fones Bluetooth. Eu tenho esse fone Bluetooth aqui. Que é da JBL. Eu comprei no site da Americanas. E ele é um fone muito bom. Ele é bem fofinho aqui. Onde fica a orelha. A conectividade dele é boa. O volume é ótimo. Muitas vezes tem umas aulas que sem fone ficam muito baixinhas. Porque o professor fala baixo. E aqui com ele eu consigo potencializar bastante o volume. E não tem muito o que falar, né? É um fone de ouvido. Bluetooth, a bateria dele dura muito. E ele também carrega rápido. Então, tem um ótimo custo-benefício. E eu também recentemente recebi esse fone de ouvido da Transmart. Que é o Apollo Air. E ele simplesmente superou todas as minhas expectativas. Já tem um vídeo aqui só sobre esse fone. Ele também é um fone Bluetooth. Mas é aquele intra-auricular, sabe? E aí ele tem uns comandos touch e tal. Ele tem modo de cancelamento de ruídos. Que é ótimo. Também tem um volume super bom. A bateria dura bastante. Eu gosto muito. Tem um microfone que é ótimo. Então, eu também gosto muito desse fone de ouvido aqui. E aí dependendo da ocasião, eu alterno entre esse e o headphone da JBL. Por último, mas não por isso, menos importante. O acessório mais recente do tablet que eu comprei. Foi esse adaptador aqui. Ele é um adaptador de USB-C para USB. Porque, enfim, a entrada do tablet é USB-C, né? E com esse adaptador eu consigo conectar o pendrive direto no tablet. Passar os vídeos da câmera direto para o tablet. Sem precisar ficar dependendo do computador, né? De passar as coisas para o computador para depois passar para o tablet. Aqui eu já consigo fazer tudo direto. E se eu quisesse usar um teclado ou um mouse wireless, né? Eu também poderia conectar essa saída aqui no tablet. E conectar a USB do tablet, do teclado ou do mouse aqui e usar. Não precisaria ser Bluetooth, né? Esse adaptadorzinho aqui eu comprei na Amazon. Custou R$12,99, se não me engano. Vou deixar o link aqui embaixo também. Mas eu já vi um por R$1,99 na Shopee. Só que não valia a pena para mim por conta do frete. Se você tiver aqueles cupons de frete grátis, sem valor mínimo da Shopee. Acho que vale a pena. Eu já vi algumas reviews de adaptadorzinho, desse adaptadorzinho da Shopee. E dizem que funciona muito bem. Eu ia comprar, só não comprei. Porque acabava ficando mais caro do que esse daqui por conta do frete. Bom pessoal, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até a próxima.